E olha aí fiel corintiana, quem lateral do Timão usou as redes sociais para se despedir de Roger Guedes Veja quem é fiel, mas antes peço que deixe seu like para fortalecer o canal E se for novo por aqui, clique no botão aqui embaixo e se inscreva Canal Alerta Corinthians é tudo sobre o Timão O lateral Fábio Santos usou seu Instagram nesta sexta-feira para se despedir de Roger Guedes Ele agradeceu o ex-camisa 10 pelo período que estiveram juntos no Timão E desejou ao Guedes muita boa sorte nessa nova etapa da vida dele Fábio Santos e Roger Guedes são uma amizade antiga Além de jogarem juntos no Timão, eles jogaram também no Atlético Mineiro em 2018 E lembrando que o Roger Guedes disse que o Fábio Santos, que a amizade dos dois Foi um dos motivos a levarem o artilheiro da arena a vir jogar no Corinthians E olha o que o Fábio Santos escreveu fiel Fala alemão, passando aqui para te agradecer por esse período em que convivemos Desejo muita sorte nesse seu novo desafio Mesmo de longe estarei rezando e torcendo por você Boa sorte meu irmão, vou sentir saudades, te amo E aí fiel, deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo O que você achou Tamo junto Forte abraço E vai Corinthians E aí E aí E aí E aí E aí